Leice tem que ter o cabelo assim, sabe? Mas eu vou tentar amarrar ele igual eu amarrava antigamente. Bem retinho, pegar a escova, passar, deixar ele bem assim, ó. Eu acho que não vai precisar não, ó. Fica mais lambido do que a trança. É, então a trança vai levantar mais até. É, dá mais volume. Pronto, já tá resolvido. Ó. Aí tu bota a meia? É, aí prendo aqui a ponta, boto assim de lado. É, meia tampa porque ele prende, eu prendo aqui. E o cabelo cai pra trás, né? O quê? A lace. É, pra trás. Aí tampa, ele também não vai fazer volume nenhum. A lace dela é maior que o meu cabelo. Caralho. Não, eu acho que é menor. É que tá ondulado, né? Mas se alisar dá o cabelo... É cabelo de verdade? Não, esse não. Não. Mas eu uso cabelo de verdade, não uso. Só não trouxe porque tem que colar. É uma notinha, né? É. Tá doido. Ah, mas é um investimento, cara. É algo que... É pra sempre? É. Você cuidar. É como se fosse... É como se estivesse na minha cabeça. É meu, então eu tenho que cuidar mais ainda. Ah, eu só queria que eles tocassem música quando a gente começasse a se arrumar. Só isso. É, a gente não tá em casa, não. Ué, gente, mas no outro reality eles tocam, o moço enquanto participante se arruma pro final. Você falou certo, o outro reality. É, lá é capaz de mandar até um baldinho, né? Lá eu não duvido nada. Mas eu lembro que uma vez eu vi no Play Plus. Acho que era o Leite que tava assistindo. Ela se arrumando pra final, com música. E aí... E aí... Obrigado.